E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que seja tudo muito bem. Tá chegando agora, eu sou Elisa, moro aqui na Serra Gaúcha, mais precisamente aqui na Cidade de Canela. E hoje eu vou falar pra vocês alguns mitos, coisas que as pessoas nos perguntam em nossas redes sociais, em nosso e-mail, em tudo que as pessoas conseguem encontrar, gente. Coisas que eles perguntam e que acham de sentimento sobre Gramado e Canela, sobre turistar aqui, sobre a cidade em si, enfim, então eu tenho certeza que se você tá afim de morar aqui, de vir passear aqui, ou tem curiosidade, esse vídeo foi feito pra você, e eu tenho certeza que você vai querer assistir ele até o final. Então, bora pro vídeo! Deixa eu te ajudar a economizar na sua viagem pra Gramado? Então, a dica de hoje é usar o aplicativo do Prime Gourmet Club. Eles têm diversos cupons de descontos, onde comprando um prato, ingresso, passeio, diárias de hotéis e até outros serviços, como o Transfer, por exemplo, você ganha outros. Fornecemos diretamente o aplicativo do Prime pra você. É só entrar em contato com a gente no WhatsApp exclusivo do nosso cliente Prime, que tem um link na descrição desse vídeo. Então, vamos deixar de conversa e bora pro vídeo! O primeiro mito que eu separei aqui é que Gramado é sempre frio. Muita gente acha que toda vez que a aventura está aqui pra Gramado, vai sentir frio. E isso é ilusão. Aqui nós temos uma região que ela é realmente, ela é fiel às estações do ano. Então, o verão pode ser muito quente, acima de 30 graus. Às vezes, até com sensação térmica, próxima de 40 graus. Tem uma primavera amena para quente. Tem dias, realmente, de primavera que aqui pode ser quente, acima de 30 graus. Como pode ter dias, assim, na casa dos 20 e poucos graus. Eu tenho, inclusive, vídeo aqui no canal que fala dos meses inteiros, como é que eu vou dizer, a temperatura por dia histórica. E eu acho que você consegue se encontrar naqueles dias que você acha que sentiria frio ou não. Mas o importante é que na primavera aqui é de ameno para quente. No verão é quente. No outono é de ameno para frio. E no inverno é frio. Outono é aquele clima, realmente, que você vê no filme, sabe, gente? Você usa sempre aqueles casais que estão com os braços protegidos, mas sem ter aquela coisa grossa demais que você precisa estar muito protegido o tempo inteiro. E aqui a cidade sempre vai ter uma estrutura boa pra te ajudar caso você precise comprar uma outra peça eventual. O que importa é que gramado não é frio o ano inteiro. Canela não é frio o ano inteiro. E isso é um grande mito. Então, checa direito em um período que você está vendo. Olha o vídeo, os vídeos que a gente fez na playlist que está de mês a mês pra que você se encontre. E olhe, você vai se surpreender. Muita gente esses dias aí estão tudo de bermuda e camiseta aqui no verãozão que nós estamos passando agora com muitos dias acima de 30 graus. E sentiram realmente na pele que a mala que trouxe todo de inverno vai ficar bonitinha e arrumadinha do jeito que trouxe. E tem muita gente aqui na Renner comprando camiseta. Então, bora pro próximo mito. Esse mito divide opiniões. Muitos acham que gramado e canela são grandes por terem muito atrativos turísticos. Acham que, assim, eles veem... Ah, tem isso, isso, isso. Tem cinquenta e tantos atrativos em canela pra vocês visitarem. Ah, meu Deus, então é grande a estrutura. Não. Gramado tem trinta e poucos mil habitantes. Canela tem quarenta e poucos mil habitantes. São municípios pequenos, coladinhos um no outro, distantes entre si, por oito quilômetros. Então, existe dentro desses oito quilômetros que separam as duas cidades, muitas atrações. E cada cidade também tem um conjunto muito específico de atrações, como é que eu vou dizer, mais urbanas. Então, não é pequeno, muito pequeno. Gramado se destaca por duas avenidas principais, que é a Avenida Borges de Medeiros, que é onde tem a Rua Coberta, e a Avenida das Hortências, onde tem muitos hotéis e muitos restaurantes. Então, a maioria dos restaurantes e algumas atrações estão nesse violinho. E uma ou outra aqui no entorno da cidade, na saída da cidade, como o Lago Negro, não. Como o Lejardin, como o Snowland, o Parque Tomassini, Gramado. Então, coisas assim ficam no entorno da cidade. No caso de Canelo, como a Cascata do Caracol, o Sky Glass, agora que recentemente foi inaugurado, o Open Park. Então, assim, é um compacto de cidade cheio de atrações, mas que não impede vocês de fazerem também, eventualmente, por desejo de vocês, um turismo independente, com o seu carro alugado, com o seu carro próprio. Muita gente que vem aqui dos municípios do entorno, dos estados aqui do entorno, enfim. Então, não é tão grande que você não consiga se organizar de forma independente. Bacana? Aí, vou cair no próximo mito que acha que se você estiver hospedado no centro, você vai conseguir fazer tudo a pé. Outro grande mito. Ah, Elisa, eu estou no centro, vou fazer tudo a pé. Eu digo, traz tênis. Traz tênis, porque do centro até o Lago Negro, você vai andar ali uns dois quilômetros, vai voltar mais dois, vai para o mini mundo mais não sei quanto. Gente, quem estiver hospedado no centro, vai fazer o centro a pé. E as atrações do centro, são pontos turísticos, a maioria deles, são bem concentrados, mas não só é isso que você vai fazer. Você vai precisar de transporte, eventualmente, para ir para o Lago Negro, você vai precisar para o Lejardin, para o Snowland, para o Pacto Massini, a Amina, para todos os museus que ficam na estrada de Gramado para Canela, que tem sete, oito quilômetros, lembra que eu falei? Então, não tem como você ficar no centro e fazer tudo a pé. Está no centro, vai fazer o centro a pé. Tudo mais que é fora do centro, vai precisar, sim, de Uber, vai precisar, sim, talvez, de um bus tour, de um operador turístico, não se iluda com isso. Então, faz a sua continha, porque aqui o Uber costuma ser bem barato e, às vezes, você pode pagar bem caro para ficar no centro, só porque à noite você não quer pagar seis reais de Uber para sair do seu hotel, para ir dar umas pernadas aqui no centro. É muito barato. Entendeu, gente? Então, fica no centro realmente se você acha que tem uma oferta boa ou você está a fim de pagar um pouquinho mais caro para ter essa comodidade, mas não é, assim, essencial para dizer que você não vai pagar mais transporte nenhum porque você está no centro. Se ligue nisso para você não pagar muito mais caro sem necessidade, principalmente para quem vem com aquela família grandona zona que precisa realmente gastar um pouco mais com outros consumos do que necessariamente só com hospedagem. O terceiro, terceiro, não, o quarto que eu coloquei aqui divide também opiniões. O quarto mito é dizer que gramado é caro. Caro é chegar em gramado a maioria das vezes. Quem vem do norte ou nordeste paga muito caro de passagem aérea e todo mundo, a grande maioria que vem para cá, todo mundo não. Tem muita gente que vem de carro próprio, né, gente? Mas muita gente ainda precisa pagar um transfer porque o aeroporto de Porto Alegre fica duas horas daqui. É longe, Prada, Del. Entendeu? Assim, não é uma coisa de 20 minutos, 30 minutos como se você estivesse dentro da cidade. Então, chegar aqui já é muito caro e aí as pessoas já ficam com aquela sensação de que fizeram gramado e viajaram para gramado e pagaram muito caro no conjunto das coisas. Mas aqui, sim, é uma região que tem muitas opções para todos os bolsos. E é... Vai se transformar em caro se pôr desconhecimento seu do que você quer fazer, quando você vai, como é que eu vou dizer, seguindo as recomendações de Deus e o mundo e do mundo inteiro, aquela coisa toda, dizendo que você tem que ir para todas as atrações quando você não precisa ir para tudo. Você precisa ir para aquilo que você tem afinidade e que seu bolso pode pagar. Você não precisa ir para restaurantes tão caros ou jantar todos os dias. Tem opção de almoço para todo o bolso, tem opção de jantar para todo o bolso, tem opção de hospedagem para todo o bolso, fora da região central, principalmente. Então, com um bom ajuste, uma boa pesquisa, sim, você consegue fazer gramado um pouco mais acessível e muito comum que em muita cidade. Eu sempre, eu acho engraçado que quando eu vou, eu fui para, recentemente, para os municípios aqui do entorno, precisei almoçar, eu paguei o preço que eu pagaria aqui em Gramado. Então, eu não posso dizer que o almoço daqui é mais caro que em outros lugares. Eu pago aqui em Gramado o que eu pagaria no shopping na minha cidade natal, entendeu? E lá em Gramado, ou em Gramado, lá em Aracaju eu pagaria o preço que eu pagaria aqui. Porque que está no shopping Aracaju, outra capital, eu pago o preço daqui, aqui é considerado caro. Eu não acho. E muito mais opções a gente vai ter aqui em uma região que não tem shopping, aqui em Gramado não tem shopping, é um grande shopping a céu aberto, em que você anda na bosta, você acha várias opções de restaurante, na Avenida das Hortências, várias opções, aqui em Canela, aqui em frente à Igreja de Pedra e no entorno da Igreja de Pedra, várias opções e você não consegue se encontrar em um preço que você consiga pagar. Então, não acho que Gramado hoje é caro, acho que falta pesquisa e falta você ter assim uma visão muito clara das atrações que você quer ir e não todas, da hospedagem que você quer ir, conscientemente, distante um pouco mais do centro, eventualmente, e se for numa baixa estação até um pouquinho próximo do centro que você pode se permitir e você saber exatamente aquilo que você quer. Aí você é que diz se você vai querer fazer um gramado mais caro ou um gramado mais barato para o seu perfil de turismo. O último que eu coloquei aqui é que algumas pessoas acham que se eu hospedar aqui nos municípios do entorno vai ser mais barato. Tem gente que quer se hospedar aqui em Três Coroas, em Nova Petrópolis, em São Francisco de Paula e eu acho que isso é um mito. A maioria dessas cidades, a grande maioria dessas cidades são mais de 30 ou quase 40 quilômetros de distância daqui. Então, eu não acho funcional e nem um pouco barato. Em um lugar que o combustível aqui é 5,15, está hoje a gasolina 5,15, você está se deslocando 80 quilômetros para ir e voltar de onde você está efetivamente querendo ficar. Então, eu acho realmente uma furada você pensar que você vai economizar de ficar nos municípios do entorno e eu também acho isso muito chato. Você está toda hora vou me acordar de manhã e eu vou para a gramada 40 quilômetros. Ah, almocei, turistei, aí cansei, vou voltar para o hotel 40 quilômetros. Gente, pelo amor de Deus, né? Faz as coisas com antecedência, pesquisa direitinho, tem locação por temporada, tem pousada fora um pouquinho da região central, nos entornos, tem pousada aqui na estrada entre Gramado e Canela que é mais, que também pode ser bem funcional. Tem todo tipo de opções aqui que você consegue pesquisar e às vezes por conta de 30 reais, 20 reais, você, ah não, vou ficar lá que é mais barato. Faz isso não, pesquisa direitinho, tem muita deficiência de horários de deslocamento desses municípios para cá e todo mundo fica me perguntando, ah Elisa, como é que eu faço para 23 coroas? Eu digo, gente, não faz. simplesmente não faz, esse horário que você quer vir não tem transporte, não é todo Uber que vai querer fazer, levar você para lá, então coisas assim é bem complicado de vocês operacionalizarem na viagem e o que era para ser livre, para, é, livre, prazeroso, fica um transtorno por conta da hospedagem, entendeu? Então acho que essa seleção de 5 dá mais ou menos uma ideia para vocês dos nossos sentimentos sobre as coisas e para provar para vocês que, olha, não é bem assim. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtir já deixa o like, se inscreve no nosso canal. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.